Amigos do Notícias Agrícolas, no ar uma entrevista especial para a gente entender como a agricultura de baixo carbono passou a fazer parte do dia a dia da produção, do dia a dia do produtor rural aqui no Brasil e como o produtor de alguma forma pode começar a adotar práticas que ajudem nessa agricultura de baixo carbono e mais que isso a importância e o papel do solo dentro de todo esse processo e como que o solo interage nessa relação aí com a agricultura de baixo carbono e para trazer mais detalhes sobre esse tema e mais do que isso trazer para a gente algumas informações práticas mesmo desse processo ou dessa tendência aí do mercado e da produção a gente convidou a Sabrina Coneglian, a Sabrina é gerente de novos negócios da Mosaic Fertilizantes seja bem-vinda viu Sabrina, obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a colocar em discussão esse tema que é tão importante aí para o agronegócio Boa tarde Alexander, obrigada pelo convite principalmente para falar de um tema tão atual e tão importante para a agricultura e para a pecuária brasileira É isso aí, e eu já começo te perguntando como é que a gente conceitua o que é essa agricultura de baixo carbono como é que o produtor pode entender esse processo Sabrina? Legal, acho que essa é a pergunta inicial realmente para a gente pontuar todo o nosso bate-papo e eu vou começar respondendo já conceituando primeiramente o que são gases de efeito estufa gases de efeito estufa nada mais são do que gases que estão na atmosfera naturalmente e que tem o poder de segurar aquela radiação, aquele calor e não deixar que esse calor saia para o espaço, escape para o espaço é por isso que chamam gases de efeito estufa porque eles seguram o aquecimento aqui dentro do planeta e quando a gente fala de agricultura de baixo carbono a gente está falando exatamente de práticas dentro do segmento agrícola e pecuário que mitiguem esse volume de gases de efeito estufa na atmosfera porque nós precisamos que esse calor realmente escape para o espaço então são práticas sustentáveis que fazem com que capte, sequestre mais carbono da atmosfera e fixe no solo ou mesmo que emitam menos gases de efeito estufa para essa atmosfera e daí o solo tem um papel importante então nesse processo fundamental porque é ali que são armazenada, que é armazenado todo o carbono então as plantas de forma geral fazem o processo de fotossíntese captando esse carbono da atmosfera e fixando no solo esse carbono no solo ele pode ficar por anos na verdade é o melhor lugar para ele ficar armazenado e ele fica muito melhor ali, ele se armazena ali quando há realmente massa quando há biomassa naquele solo quando aquele solo não está degradado, por exemplo quando ele não está descoberto porque se ele estiver descoberto aí sim esse carbono volta para a atmosfera novamente então é um ciclo e fora que o carbono é um elemento fundamental para a planta com certeza, ele faz parte ali de toda a saúde do solo de todo o processo biológico, físico e químico desse sistema desse ecossistema como um todo e só um adendo aqui quando a gente fala de gases de efeito estufa quem que são eles? os principais então nós temos o dióxido de carbono que é o CO2 que todo mundo ouve falar o metano e o óxido nitroso então esses três são os principais gases de efeito estufa quando nós falamos aí do sistema de agricultura, pecuária, silvicultura e é esses que nós trabalhamos para mitigar dentro desse processo além desse aspecto de preservação do solo de transformação do solo como é que o produtor pode participar desse processo? por exemplo, como é que os fertilizantes que é o principal produto aí da Mosaic entra nesse processo e como é que ele faz melhorar a saúde do solo ajuda a melhorar a saúde do solo aí que é fundamental nesse processo, Sabrina? olha, eu posso te dizer que a nutrição vegetal a nutrição desse solo ou seja, o uso de fertilizantes é essencial para que a gente tenha um sistema sustentável porque eu te falo isso a sustentabilidade, um dos pilares da sustentabilidade é a produtividade é a maior produtividade um pouco por aquilo que eu já comentei quando nós temos maior produtividade por área ou seja, nós produzimos mais na mesma área nós temos uma produção maior de biomassa que é o fator fundamental para a captação desse carbono além disso, nós não deixamos que aquele solo descoberto emita carbono para a atmosfera quando nós pensamos em pecuária, por exemplo nós conseguimos produzir mais carne na mesma área nós conseguimos também diminuir aquele ciclo de produção do animal então a gente ganha ali ganha o animal e ganha o curário tudo isso torna o sistema mais sustentável tudo isso diminui o ciclo de produção e diminui também as emissões de gases de efeito estufa por exemplo, nós temos uma linha especialmente elaborada para pastagem essa linha de fertilizantes ela faz com que haja uma maior produção de massa verde, de pastagem naquela mesma área incrementando em até 50% a carne carcaça por hectare então a gente consegue produzir muito mais por área e diminuir o ciclo desse animal naquele mesmo aumentando a rotatividade eu falei um pouquinho que o pilar da sustentabilidade é produtividade o segundo pilar é a rentabilidade o produtor consegue girar ali naquela mesma área muito mais rápido é meio que um círculo virtuoso, digamos você prepara o solo aquele solo ele dá potencial para um desenvolvimento maior da planta no caso da pastagem como a gente está citando aqui agora essa pastagem ela se desenvolve com mais volume ela sequestra mais carbono da atmosfera consequentemente quando você coloca o animal o animal engorda mais rápido emite menos o metano o gás metano que é o grande dilema da pecuária atualmente então enfim é todo um processo que tem continuidade né Sabrina uma coisa puxa a outra com certeza nós temos efeitos aí diretos e indiretos você tocou no assunto do metano do metano também eu falei muito do CO2 do dióxido de carbono o sequestro e não deixar evaporar mas nós temos a questão quando nós passamos para o animal também do metano então um animal que ele tem um ciclo menor ele emite menos metano na sua vida um animal que consome uma pastagem de melhor qualidade ele também tem uma absorção desse pasto muito melhor emitindo menos metano então são efeitos diretos e indiretos que no final faz com que esse sistema seja mais sustentável pois é e você falou dessa questão da sustentabilidade mas também da questão da rentabilidade né como é que a pecuária sustentável ela contribui para o aumento dessa rentabilidade aí para o produtor na prática no dia a dia como é que ele quantifica isso Sabrina bom eu vou dar um exemplo muito prático de uma instituição muito conhecida que é o INEA né o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária que mostra claramente alguns estudos que quando nós temos por exemplo uma área degradada nós temos uma média aí de uma cabeça por hectare ganhando aí seus 50 quilos quando a gente faz o processo de recuperação dessa pastagem lembrando aí que no Brasil nós temos 160 milhões de hectares de pastagem sendo aí 50% algum tendo algum nível de degradação ela precisa ser recuperada em alguns casos até reformada então quando nós fazemos esse processo nós conseguimos quintuplicar né colocar 5 cabeças por hectare na mesma área ganhando aí o dobro por animal então 500 quilos na mesma área então verifique a rentabilidade desse desse produtor rural que estava subutilizando aquela área ganhando aí 5 vezes mais dentro da mesma área ele está ganhando em produtividade em rentabilidade e com certeza em sustentabilidade e daí avançando um pouco mais né a gente está falando de renovação das pastagens de melhoramento aí das pastagens mas hoje a gente sabe que tem outros processos também a própria integração lavoura pecuária integração lavoura pecuária floresta enfim sistemas que podem ser adotados que contribuem para esse processo também com certeza tem inúmeras práticas inúmeras iniciativas que podem ser usadas dentro de um sistema sustentável né o plano ABC que é uma iniciativa do governo federal ele mostra algumas dessas práticas nos traz né nós tivemos aí números muito animadores muito bacanas no primeira na primeira parte do plano ABC né de 2010 a 2020 então nós conquistamos conseguimos chegar aí na meta de impacto de 52 milhões de hectares com práticas sustentáveis e aí agora nós passamos para o plano ABC mais né que é de 2020 a 2030 nesse plano ABC mais também a meta ficou sete vezes superior então você vê o potencial que nós temos de atingir essa meta para mitigar 1,1 bilhão de toneladas de CO2 equivalente impactando 72 milhões 72 milhões de hectares então nós temos diversas práticas desde recuperação sistemas integrados como o sistema de lavoura pecuária lavoura pecuária floresta intensificação da pecuária o plantio direto também né uma tecnologia brasileira temos diversos que dá para se fazer utilizando produtos com tecnologia e informação capacitação eu diria que é a palavra chave informação de qualidade é e eu sei que a Mosaic trabalha nesse sentido também inclusive trazendo aí para o produtor a disponibilização de se informar e de se capacitar inclusive queria que você contasse um pouquinho para a gente com certeza nós temos iniciativas que vão desde capacitação como você citou por exemplo nós temos uma parceria com a Embrapa muito bacana que é o Bife Qualy de transferência de tecnologia onde há capacitação de produtores rurais para que eles façam uma adubação correta racional para que eles saibam reformar uma pastagem sistemas de integração lavoura pecuária também temos também parcerias aí quando nós saímos um pouco da capacitação nós vamos aí para a parte na prática mesmo parceria junto com algumas empresas como a Baia por exemplo nós estamos com um projeto muito bacana que é o Pro Carbono onde esse projeto impacta mais de 1.800 agricultores levando essas informações de práticas conservacionistas sustentáveis para que no futuro além da produtividade e da rentabilidade eles possam colher os resultados do mercado de carbono é e é todo um processo de aprendizado né Sabrina é tudo muito novo para a gente e toda toda informação nova e toda informação colocada em prática tem resultados que a gente acaba se surpreendendo né com certeza é a eu acho que o que a gente tem que bater muito né na mosaic fertilizantes nós fazemos muito isso é o manejo correto da utilização desses insumos né o que nós chamamos de manejo 4C o que que seria né utilizar esse insumo esse fertilizante na fonte da fonte certa da dose certa no momento certo e no local certo então quando você faz esse estudo né essa reflexão a partir de uma análise de solo bem feita é e entra é com as recomendações nutricionais corretas você está aumentando a eficiência do uso desse insumo e você está melhorando todo o ecossistema todo o ambiente então já que você está falando dessa participação do fertilizante eu queria entender qual que é o papel do fertilizante aí principalmente nesse processo de produção sustentável Sabrina olha é essencial né eu vou te dar um número aqui que que vai te impactar eu acredito quando nós temos quando nós pensamos em produtividade né de uma de uma cultura e a gente leva a pastagem também como cultura 60% dessa pra ela imprimir essa produtividade vem da saúde do solo então nós precisamos começar exatamente ali da base se ela não tem uma se essa essa cultura não tem o solo rico em nutrientes que ela precisa pra imprimir toda a sua produtividade nada dali continua é uma cascata né então a primeira coisa é entender o que que falta naquele solo colocar de forma racional e consciente esses insumos depois dessa planta imprimir o máximo da sua produtividade no caso da pastagem da pecuária saber também manejar isso coletar isso né pra que o animal também consiga retirar o máximo de benefícios dessa pastagem o que que o produtor precisa considerar antes de se programar e fazer essa aplicação de fertilizantes com certeza o planejamento é fundamental pro sucesso do sistema como um todo então a primeira coisa nível básico é fazer uma análise de solo da sua propriedade então entender o que que tem ali o que que falta né no caso de pastagem iniciar com um talhão pequeno a gente sabe que as áreas são muito grandes né então pra que o produtor inicie de forma segura escolha uma área da sua propriedade menor faça essa análise adube meça os resultados se sinta seguro pra depois ir abrindo em outras áreas e posteriormente até entrar num sistema mais complexo como sistema de integração lavoura pecuária sistema de integração lavoura pecuária floresta é fazendo essa análise de solo eu imagino que ele responde pelo menos a três dos quatro C's que você citou né que seria a fonte certa a dose certa e o local certo né Sabrina pelo menos aí né exatamente e o bacana é que nós temos um aplicativo que o produtor apenas colocando aquela análise de solo ali ele já tem as recomendações então o nosso aplicativo que também faz parte desse pilar de capacitação né o aplicativo nutrição de safras que faz toda essa recomendação analisando aqueles dados que ele mesmo pode colocar ali no sistema tá e tem alguma orientação de como deve ser essa aplicação dos fertilizantes pra que os resultados sejam de fato mais esperados com certeza né dependendo da realidade claro né nós temos um país muito grande né Brasil é muito grande então por isso que é tão importante essa análise os solos são diferentes mas claro que a primeira coisa após a análise do solo é verificar se esse solo precisa de alguma correção né entendendo que pra melhor absorção desses nutrientes que vem dos fertilizantes nós precisamos ter um pH de solo ideal nós precisamos que esse pH suba então imaginar né ele ser orientado pra ver se ele precisa fazer essa correção com o calcário se depois é interessante ele fazer uma gessagem pra ele realmente construir aquele perfil de solo nós sabemos que quando se constrói esse perfil de solo as raízes vão mais fundo né os nutrientes são captados de melhor forma e depois sim após toda essa correção aí sim entrar com o fertilizante correto e a cobertura também ajudando ali aquele solo a criar aquele ambiente necessário para a cultura que vem na sequência talvez né com certeza o plantio direto né ele é uma das práticas conservacionistas né muito bom bom Sabrina queria então que você deixasse o seu recado para o pessoal que está ouvindo a gente para quem está querendo se informar mais sobre esse tema enfim por onde começar quais os detalhes que ele precisa entender enfim as suas considerações mesmo sobre esse tema bom primeiro novamente eu agradeço porque eu acredito que quanto mais informação nós levarmos para o campo mais fácil né e mais eficiente essas práticas vão ser colocadas no campo dizer que quem quer se aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto e sobre outros relevantes em nutrição vegetal e nutrição animal pode acessar as nossas mídias sociais no youtube no instagram os canais nutrição de safras e o nutrimosaico e dizer que nós estamos no caminho certo né nós estamos vendo uma evolução aí de 30 anos para cá agora é realmente buscar informação de qualidade e soluções com alta tecnologia para ser utilizada no campo potencializando produtividade sem ter que expandir a área né Sabrina que é com certeza melhor produtividade e maior rentabilidade na mesma área boa Sabrina Sabrina Coneglian muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas é sempre bom trazer temas para botar o produtor para discutir falar mais pensar enfim entender melhor o que isso significa para a produção dele para a atividade dele e para o futuro também que é o que é mais importante nesse momento vamos pensar no futuro vamos pensar como é que a agricultura brasileira pode crescer de forma sustentável preservando o meio ambiente sem enfim trazer consequências negativas para o planeta e também para o ser humano muito obrigado viu Sabrina obrigado pelo convite tá aí então um pouquinho mais sobre esse tema tão importante agricultura de baixo carbono aqui no Notícias Agrícolas e como as empresas estão se envolvendo aí nesse tema parabéns para a Mosaic por essa decisão de participar e interagir principalmente sobre esse tema aí tão importante para a produção daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques para você continue com a gente Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural se inscreva em nossas mídias sociais no Notícias Agrícolas no Instagram arroba notíciasagrícolas e em nosso Twitter arroba norteagri e para não perder nenhum vídeo não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial Notícias Agrícolas